Olá, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos com mais um programa Abrindo a Bíblia. Eu sou a pastora Elisângela Ribeiro, estou aqui substituindo a pastora Raquel Santos. Ela que é a apresentadora oficial do Abrindo a Bíblia. Queremos mandar um grande abraço para a pastora Raquel Santos e dizer que já estamos com saudade dela. Estamos juntos com mais um programa Abrindo a Bíblia e esse programa ele tem como oferecimento a faculdade Boas Novas, onde o conhecimento traz a liberdade. E pedimos a vocês, se vocês estarem pensando em fazer uma faculdade, um curso superior, procure a Faculdade Boas Novas aqui na Rodrigo Otávio, no Complexo do Canaã. Mandamos também um abraço para a pastora e professora Mazé. Também tem o oferecimento do IBN, o Instituto Educacional Boas Novas. E com novidades, teremos agora o Ensino Médio. Você que está pensando em matricular o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, procure a Faculdade A, o Instituto Educacional Boas Novas, o IBN que fica aqui na André Araújo. Também tem o oferecimento da IADAM, a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus do Amazonas, a Vermelhinha, sempre perto de você. Mandamos um forte abraço ao nosso presidente, pastor Jonatas Câmara, a nossa querida pastora Ana Lúcia Câmara. E também o oferecimento a todos aqueles que semeiam no programa Abrindo a Bíblia, na rede Boas Novas. Queremos mandar um grande abraço também ao nosso pastor Tiago Câmara, diretor da televisão e rádio daqui da Boas Novas, juntamente com toda a sua família, pastora Nirvana e suas filhinhas. Hoje, nós estaremos juntos falando sobre os desafios da família cristã. Vamos estar juntos compartilhando, aprendendo, sendo edificado, ministrado com essa palavra. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.